Do que a gente pode acompanhar hoje nas discussões, os ministros tentando, tiveram uma preocupação, à exceção do ministro Toffoli, que votou muito rapidamente, agora já no fim da sessão, mas os outros ministros que votaram, Luiz Roberto Barroso, Teoria Zavascki, Rosa Weber, a favor dos embargos infringentes, Luiz Fux contra os embargos infringentes, todos eles muito preocupados em sustentar essa posição de uma forma muito consistente, expor muitos argumentos, fizeram votos longos, o voto do ministro Fux demorou quase uma hora, se eu não me engano, foi um tempo mais alongado. Isso, acho que é reflexo disso que você está comentando, né, Garcia, de não só se posicionar, mas se posicionar de uma forma bem estruturada, uma argumentação bem consistente, até porque sabem do impacto que isso tem na sociedade, da expectativa que a sociedade tem em torno dessa decisão, não? Perfeito, e porque também tem dois valores importantes aos olhos da sociedade e também da corte. A gente não quer que ninguém que tenha cometido um ilícito fique impune, né, isso é um valor substantivo, o que a pessoa fez tem que ser punido se assim prevê a lei. Por outro lado, também é muito importante que as pessoas tenham todas as garantias de um processo amplo, ampla defesa, possam apresentar suas razões dentro do tribunal. Isso é uma garantia para todos os cidadãos, então não tem uma oposição entre procedimento e substância. As pessoas podem querer um resultado A ou B, né, mas nós precisamos ter muito cuidado que esse procedimento, o nosso código de processo, né, é um patrimônio democrático. Precisamos que as nossas diferenças sejam arbitradas com base nessas regras. O que torna difícil é que as próprias regras são controversas em algum momento. Exatamente, mas é por isso que tem esse cuidado quase cirúrgico, né, de dizer, olha, eu estou protegendo o valor procedimento, de um lado ou de outro, né, ou seja, a corte nesse momento está fazendo o exercício de dizer como entende o procedimento para tentar a cada ministro da sua forma dizer que eu estou defendendo o procedimento, não estou cerceando a ampla defesa se nego o provimento e estou garantindo, não estou inocentando ninguém, né, não estou absolvendo ninguém se dou o provimento. Então essas duas coisas estão muito claras, né, os que negam o provimento, querendo dizer, olha, estou negando o provimento porque entendo assim procedimentalmente, independente da decisão que foi tomada, e os que estão dando provimento à possibilidade desse recurso não estão dizendo que estou dando provimento porque quero absolver, estou dizendo que estou dando provimento porque acho que o procedimento deve ser esse. Então é bom fazer essa distinção, não estamos voltando nesse momento a julgar o mérito. O mérito propriamente dito, quer dizer, se um condenado é condenado mesmo, é culpado mesmo daquele crime pelo qual tem direito ao embargo infringente ou se é a absolvição. Acho que isso é importante a gente colocar na discussão e como é um debate muito politizado e nem tem como não ser um julgamento, um processo envolvendo dirigentes do PT, do partido que hoje é o maior partido do país em termos de importância, é o partido que está no governo central, tem governadores aí, toma-se muita, a paixão política toma conta desse debate e fica-se a impressão das pessoas, ah, se aceita os embargos infringentes é porque quer inocentar os condenados, se é contra é porque quer condená-los e não necessariamente é isso, né, Garcês? É uma coisa, uma coisa, um passo de cada vez. É, exatamente. Claro que esse caso, além do fato de estar ligado ao partido, é porque é um tipo de transgressão, um tipo de violação que a sociedade brasileira vê com grande importância, né, quer dizer, a lisura na vida política é um valor enorme na vida democrática, portanto, ninguém quer amaciar aí. Mas a vida democrática, eu suponho, é exatamente isso que você falou, quer dizer, que a gente analise primeiro o procedimento e as pessoas sabem disso. Por exemplo, as pessoas acham que alguém que matou alguém ou roubou alguém, né, tem que ir para a cadeia, mas ninguém vai negar que essa pessoa tenha direito de ir a um advogado, a ser ouvida por um juiz, a recorrer da sentença e, então, cumprir sua pena. O que se coloca aqui é justamente isso, né, as pessoas que foram condenadas tendo o Supremo Tribunal como corte originária, quer dizer, o Supremo Tribunal foi o primeiro a julgar o caso, elas têm que ter direito a ser julgadas de novo, para ter possibilidade de dois julgamentos, né, ou não, ou essa especificidade do Supremo Tribunal Federal, isso é uma corte originária, e a interpretação da lei de 1990, a lei federal que modifica o regimento, se isso faz com que basta, olha, já tendo sido julgado pelo colegiado, isso já é suficiente, né, então, de certa maneira, é fácil entender, porque no dia a dia as pessoas sabem disso, elas discordam de pessoas que cometem este ou aquele ato, mas entendem que essas pessoas têm direito a um processo específico. O que se discute aqui é se o processo específico no Supremo tem direito a uma revisão ou se a decisão da corte por si só já basta.